O terceiro é a ponta, vai descartar em segundo, bate na renda em terceiro, Impero Lovatijuco lá por fora correndo em quarto. La União padece em quinto, Varlhutinensex é o Sembrador. Correndo em sétimo, Chico Loco, corre o oitavo, Prisboi corre o nono, Crisoli corre em décimo do TNT. O Brasileirinho, Matberra, corre em décimo do TNT, o Brasileirinho, Matberra, corre em décimo do TNT. Última colocação para o enfático, o ponteiro vai dominando lá por fora, Impero Lovatijuco, o Brasileiro. Livrou a cabeça e pescoça, o vandalinho, para descartar correndo em segundo. La União correndo na terceira colocação, Prisboi corre em quarto, Sembrador, é o quinto. Sexta colocação para o Varlhutinensex é o Matberra, na oitava colocação, empate de narrante, o nono, Crisoli, na décima colocação, Esvir. Os animais vão entrando pela grande curva, Impero Lovatijuco é o ponteiro, grande prêmio latino-americano, 1995. Segunda colocação, Correndo Cavalos, cara em terceiro, lá por fora, La União na quarta colocação, Prisboi. Em quinto, mais aberto, Sembrador, na sexta colocação, Corre Valhutin, Matberra, quarta e sétima, Pátio Narante, o oitavo, Crisoli, nono, Esver, décimo, 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 primeiro, décimo, segunda colocação, El Coliseu, décimo, terceiro, último, enfático. E na ponta, Impero Lovatijuco, mantém cabeça e pescoça, o vandalinho, pela La União, tomando a segunda colocação, Escaro, em terceiro, Prisboi, em quarto, Sembrador, quarta e quinta, Pátio, de narrante, os correndo em sexto, Valhutin, em sétimo, Matberra, o oitavo, Crisoli, quarta e nono, depois vai o Cavalos Verde, Coliseu, contorna a cruz, chegando aqui, entram pela reta, vai tomando a ponta, La União, Pedro Lovatijuco, em segundo, por dentro, Escaro, correndo em terceiro, e lá vem La União, vai dominando Escaro, por dentro, La União, por fora, e mais pelo centro, progredindo, por fora, o Sembrador, o Sembrador avança por fora, Escaro, junta a cerca interna, tem a ponta, La União, pelo centro, segundo, o Sembrador, com Pátio Naranjo, Pátio Naranjo, mais aberto, vem voando baixo, o Sembrador, pelo centro, tomou a ponta, por cabeça e pescoça, o vandalinho, Pátio Naranjo, engrenado por fora, e vai tentando a primeira colocação, Pátio Naranjo, o Sembrador passou, obrigado pela primeira colocação, Pátio Naranjo, por fora, o Chileno dominou o Argentino, por dentro, o Sembrador, o Chileno vai levar, Pátio Naranjo, cabeça e pescoça, uma faixa, primeira colocação, Pátio Naranjo, depois o Sembrador, o Coliseu, Escaro, te coloco, La União, o Enfático, vamos aguardar o placar para a confirmação da nossa reportagem do Grande Prêmio Latino-Americano.